Meus amigos, o governo se faz de obras e ações como essa que o prefeito Luciano Cartacho fez hoje na nossa cidade. E por que eu estou me referindo a isso? Porque eu venho acompanhando a luta desses trabalhadores há muito tempo. Hoje eu via numa emissora de rádio quando alguns faziam gozação e diziam, Luciano está cumprindo uma promessa de campanha que lhe deu muita dor de cabeça. Não, Luciano está cumprindo uma promessa de campanha e está mostrando que é possível você fazer um horário eleitoral sem mentir, sem enganar a dona Toninha, sem dizer que vai acabar a violência em seis meses. Enfim, Luciano está dando tranquilidade a quase 800 famílias que foram perseguidas, que tinham um processo interminável e que o ex-prefeito, hoje o governador, foi até a última instância para tentar tirar o emprego desses trabalhadores. E aí eu me coloco algumas figuras que eu acho que foram fundamentais. o gabinete do senador Cícero Lucena, que ficou à disposição desses trabalhadores e continua lá em Brasília. O deputado Trocli Júnior, o vereador Marcos Vinícius, o próprio vereador na época, Luciano Cartachi, o deputado. E hoje, como prefeito, ele mostrou que é possível fazer aquilo que outros que tiveram chance de fazer, preferiram procurar a justiça para prejudicar o trabalhador, porque eles não têm compromisso com trabalhadores. Bem, Luciano, eu acho que você está de parabéns. Você está trazendo tranquilidade para 800 lares nessa cidade, diferente de outros que, quando assumiram o governo, demitiram quase 30 mil funcionários. Eu acho que aí está a diferença. Por isso que o governo do estado não consegue dormir tranquilo com a obra que você vem fazendo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto